Música Se nós fôssemos visitar lá o que sobrou das missões, o que a gente podia aprender? Como eles construíram... Como eles construíram? O quanto eles devem ter trabalhado? É, muito eles trabalharam. Em que momento se estuda a história das missões? E que por sua vez se vem até um sítio como esse, né? Uma ou duas vezes em todo o ensino fundamental. O professor precisa vir até aqui com perguntas. E o que ele vai perguntar quando ele chegar aqui? Ele vai perguntar a respeito da influência arquitetônica. Então quantos leques se abrem para um professor, né? Para um professor da arquitetura, para um professor das artes, para um professor da história das religiões, para um antropólogo. Programa especial Momento Patrimônio acompanhe sexta, dia 1º de março, às 9 horas da noite. Reapresentação no domingo, dia 3, às 10 horas da noite, na UPF TV. E aí